MÚSICA 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 Que a galera tá querendo saber como é que faz pra tê-lo em seu game E eles só devem sim ser ativados apenas na DLC 7.0, né rapaziada Então todos esses conteúdos devem chegar, mas lembrando, apenas esses conteúdos Será uma DLC bem pequena, tá rapaziada Não será um pacote de dados extenso como nós estamos acostumados Mas uma DLC bem pequenininha mesmo, só pra incluir esses conteúdos finais Para o campeonato, para o torneio da Eurocopa, fechou? Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, foi bem curto Foi só pra trazer essa novidade a vocês Lembrando, tudo que eu falei no vídeo de hoje é oficial É confirmado, é disponibilizado pela própria Konami através do seu site oficial Então já pode sim ter certeza de tudo que eu falei pra vocês Que é de fato o que vai acontecer, fechou? Bom rapaziada, lembrando, se eu tiver mais informações eu trago futuramente pra vocês Vou ficando por aqui rapaziada, até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!